E nós temos rara hoje. Ó, o tanto, menina. Olha o tanto. O tanto. Bem pouquinho, viu? Ai, eu vou jogar isso aqui no chão. Na radar não vou, não. Essa caixa aqui eu quero. Essas caixas aqui, porque eu acho que eu quero. Você comprou? Comprei. Comprei. Ah, gente, eu mostrei nos stories. Eu mostrei nos stories para os assinantes do Instagram. Eu comprei um microfonezinho. Eu não sei se esse microfone é bom, tá? Eu ainda não testei, porque eu cheguei em casa já correndo para me arrumar. Eu comprei um microfonezinho, uma lapela direcional, ó. Eu não sei se ele é bom, mas ele é assim, ó. Tô vendo? Para me ajudar a fazer conteúdo fora de casa e quando eu quiser gravar alguma coisa no celular. Olha que bonitinho. Aí você coloca isso aqui no celular. Muito fofo, né? Olha a caixa de como é bonitinha. Vamos! Gente, tem muita carta. Meu Deus, gente, acho que eu comprei demais. É, eu vou guardar a caixa para guardar a caixa. Mas ele não é muito grande, não? Não, não é não. O microfone e a lapela não é para ser aquele minúsculo, não. E eu ia comprar um da Rode, só que ele é tipo mil reais. Aí eu vou comprar quando eu for para a gringa. Vamos começar? Estão todas preparadas? Deixa eu desligar essa luz aqui do lado. Porque essa luz aqui do lado, ela... Deixa eu mostrar o tanto de pacotinho que eu tenho. É a quantidade de uma booster box normal, mas é muita coisa? Pera aí. Deixa eu divulgar no Instagram. Mas é muito, ainda assim, né? Eu estou pensando em fazer um conteúdo que eu estava pensando umas semanas atrás para o evento lá do Wild Rift. Eu vou ver se eu tenho coragem de fazer. Eu não sei se eu vou ter coragem. Se eu tiver coragem, eu faço. Mas é com outros streamers também. Ai, meu Deus, que perfeita. Dois reais vão bar o Hextech. Deixa eu postar no Twitter. Deixa eu tirar os cabos dali de trás, né? Porque sempre vai ter um chato para falar... Ai, meu Deus. Não vai dar para tirar muito cabo, né? Deixa eu... Vai ter... Ai, meu Deus, o meu toque. O tanto de cabo que tem ali atrás, Juca. O desgraça. O desgraça. Pronto. Vai ver uma lacazã e uma jinx? O meu toque, se nunca... Mulher, tem muita gente respondendo aquela minha pergunta lá do que as pessoas têm saudade do LOL. Mulher, tem 111 respostas. E essa imagem? Mulher, isso aqui está tão bem feito que eu achei que era verdade. Eu estou falando sério. Ah, deixa eu ver se meu story foi. Porque às vezes eu bloqueio meu celular e o story não vai. Foi. Eu achei que era verdade essa story. Eu não estou... É aquela foto. Sem zoeira. Eu queria um negocinho para separar, mas acho que eu não tenho. Vamos. Vamos. Ai, estou nervosa. Estou nervosa. Vocês estão nervosos? Deixa eu ver se está ao contrário. Está não. Bora lá. Vamos que vamos. Ai, que carta linda. Ai, que carta bonita. É uma carta de energia, mas olha essa carta. Gente, que carta bonita. Olha. Ai, que linda. Gente, que carta linda. What the fuck? Ah, gente. Não esqueçam de clipar as coisas, tá? Clipem. Clipem. Podem clipar o quanto vocês quiserem. Gente, que carta linda. Gente, eu amei essa carta. Foda-se. Eu amei essa porra dessa carta. Tá, deixa eu colocar as energias aqui. Ah, está ali ele. Caraca, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha ele ali. Dando um oizinho para vocês. Olha ali, ó. Para a gente que estava falando do Dito da outra vez, a girafariga é... Fiquei procurando também. Eu estava procurando. Eu estava... Ué, cadê ele? Eu não estava achando. É o... De que set é esse? É o novo. É esse aqui, ó. Tá. O Paraset. Ah, é uma... Deixa eu mostrar aqui. Gente, para quem nunca viu abrindo, essa minha câmera aqui, ela funciona quando ela quer, tá? Essa minha câmera aqui do lado, ela funciona quando ela quer, tá? Tem que ter um pouco de paciência. Ó, aqui, ó. Para quem ficou com problema no... Quando... Para quem ficou com problema, a internet inteira, tudo... Ah... Estava tudo avisando para não ver o Eclipse sem óculos protetores. Para quem ficou com problema... No Eclipse... Ai, eu vou guardar essa carta da Energia. Eu acho essa carta muito bonita. Tudo bem que eu não posso. Eu não tenho muito espaço. Minhas folhas não chegam ainda. Ai, eu peguei um Bulbasaur. Ó. Ai, ele é muito fofo. O Bulbasaurinho. Ai, adoro o básico ali do lado. Ai, esse Pokémon, ele é horroroso com essa piroca no nariz. Gente, com todo respeito. Mas ele é horroroso. Essa piroca que ele tem no nariz não dá. Não dá. O Drauzio Farella. E tá ao contrário. Ai, que perfeita. Olha aqui. Ó. Ai, que carta linda, gente. Chiquérrima essa carta. Chiquérrima. Ai, essa carta é bonita também. Ó, carta bonita. Vamos lá, câmera. Ajuda a gente. Peraí. Peraí. Aê. Tinha focado. Pofa, carta. Essa câmera. Oh. Ai, meu Deus. A maior alfa. A melhor de todas. O cavalo de fogo. Gente, que arte perfeita. Olha o sol no fundo. Olha o sol no fundo. Ai, gente. Que linda. Ai, que linda. Eu amo a Rapidez, cara. Ai, o Growlite. Eu amo ele também. Olha como ele é lindinho. Lindinho. A Clefairy. Ela parece, sei lá, uma bola de algodão doce, né? Ela é fofa também. Ai, seu céu, seu céu. Outro bubasauro. Olhando pra cima. Olha. Pra mim, todos os gigantes poderiam sumir pra sempre. Ah, tá. Então tá bom, né, amiga? Vamos lá. Ah, eu não gosto desse macaco aqui, não. Não gosto dele, não. Ele é feio e esquisito. O nariz dele parece um porco. Tipo, ele parece que é uma junção de vários animais e um só. Eu não acho ele legal. Obrigada, Luscas, pelo 6BG Sub. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Ele não é bonito. Esse bicho ali é feio. Ele se estressa demais e morre? Eu. A Gloom, eu acho que a Nerissa gosta desse Pokémon aqui, eu acho. Eu gosto. Ai, Andy, você gosta dele? Ele parece, sei lá, uma deformidade. Sei lá, ele parece um... Como é o nome daquele negócio lá do Full Metal? Uma quimera? Não é quimera, um homúnculo, isso? Não, esse daqui é pior ainda. Gente, olha que coisa horrorosa. Aqui, pelo menos nessa arte, ele tá fofo. A arte tá bonita. O cabuto é fofo? Não, nessa arte ele é fofo. Mas ele é uma barata. Se você visse ele na sua frente... Você... Ai, perfeita, perfeita. Ai, onde é que é a arte linda? Olha a mãozinha dela. Ai, gente, a mãozinha dela, a mãozinha dela parece a mãozinha do pudim. Como é que pode, né? Ela só é tão perfeita. Ai, ela é muito perfeita, sério. Ai, o Cubone, eu só acho ele triste, né? Mas ele é fofo. Tem a cara dele sem esse capacete? Capacete ótimo, sem a cabeça da mãe dele? Ai, essa cobra, filha da puta, que não parava de vir lá no Pokémon Sleep. Eu não aguentava mais. Apareceu um spoiler ali, gente. Um energia. Assim, ó. E essa carta aqui, ela é dura? Ai, que perfeito! Que perfeito! Olha, que lindo! Olha! Ai, gente, que lindo! Ai, que lindo! Eu não entendo de Pokémon, porque tem tanto bicho diferente. Amiga, sabe a natureza... Como é que eu vou explicar isso? Sabe a natureza? Que você sai na rua e você vê vários insetos diferentes? É basicamente isso, amiga. Ai, a Lapras, ela é linda. Eu amo ela. Eu amo ela. Ai, ela é perfeita. O jogo é de coletar bicho? É, então... Eu não sabia como explicar muito bem. Ai, vocês gostam desse mosquito feio aqui, né? Ai, que nojo. Feia. Ai, a cabeça de piroca de novo. E ai, a piroca. Aqui é só a piroca mesmo. O tanto de piroca. Eu acho que ele quis dizer que não entende porque tem muitos. Ah, é porque tem que sempre ter várias gerações, né? Tem que ter vários outros e outros e outros. Ó, outra energia. Essa carta aqui, ela é dura. Mano, olha que foda. Mano, que carta absurda. Mano, que arte foda. 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 Ai, o... O maço de cigarro. Ai, mas ele tá fofinho. Ele tá sorrindo. Ele tá feliz. O dragoneg é aquela mesma carta que eu peguei, mas agora é normal. Ah, eu acho ele fofo. Muita gente não gosta do Psyduck, né? Mas eu acho o Psyduck fofo. Eu gosto dele. Ele é fofinho. Ai, outro coffin. Eu gosto dele porque ele é dono igual eu. Eu sempre abro ao contrário. Ah, e o maioral. O maioral veio, entendeu? O maioral. O detentor de todos os... Todas as melhores. Todas as perfeitas. Ai, o Eevee. O Eevee é muito pudim. Ai, eu acho esse Pokémon aqui foda. Eu acho ele muito bonito também. Eu acho esse Pokémon muito foda. Ô, tios. Você consegue vir aqui rapidão? Eu quero mostrar pra ele o que eu peguei. Ele é dragão? O Sidra? Ele parece um aspirador. Tadinho. Coitado. Não é porque ele tem um biquinho assim? Olha aqui. Muito foda, não é não? Eu acabei de pegar. Ah, eu acho ele legal. Eu acho todas as evoluções dele legal. Ah, e o Onix também. Mas eu gosto mais daquela última evolução dele. Que a gente já tirou em carta também. Eu acho muito... Acho que é Stilix o nome, não é? Eu gosto muito. O Onix, o carro. Ah, esse bicho aqui eu tenho um... Nervoso. Eu tenho um nervoso com esse bicho aqui. Eu acho que vocês me mostraram o Mega do Stilix ou não. Não lembro. Eu gosto do Stilix. O Stilix é foda. Esse Pokémon que eu tenho... Eu tenho um nome nervoso com essas... Ai, olha. Ele quer dar um abraço. Ele quer dar um abraço nele. Olha a carinha dele, gente. De feliz. Parece que alguém tá dando um presente pra ele. Ele tá... Caralho, mano. Alguém finalmente lembrou de mim. Obrigada, Lucas. Se você gostou de deixar esse subs. Será muito bem, filha de volta. Obrigada pelo seu apoio. Ai, olha que triste. Não parece? Parece que ele tá tipo... Ai, meu Deus. Alguém finalmente veio aqui embaixo no lixão. Me dá alguma coisa. Eu acho esse daqui legal, mas eu não gosto muito porque ele é meio humanoide. Eu prefiro o... É... O animal... É... Pokémon Quadrúpede. Eu não sei se ele é meio macaco, meio gato. Ele é o quê? Esse Pokémon, ele é exatamente o quê? Não, eu sei que ele é bípede, mas ele era pra ser o quê? Um gorila. Ele é tipo uma coisa, claro. Uma salamandra? Não. O quê? O quê? O... What the fuck? Ó, eu peguei energia. Não, mas tudo bem que ele... Pra ser... Estão falando que é uma tomada, mas... Inspirado em qual animal? Ai, o raio-chu. Olha que carta linda. Olha que carta linda, cara. Tem tipo um... Um céu estrelado ali atrás. Ai, que perfeita. Olha que perfeita. Ai, que carta linda. Muito bonita essa carta aqui, viu? É, ele parece uma mistura de gorila e tigre. Ih, tem uma carta dura aqui também. Ai, é a Rapidash brilhosa. Ai... Ai, deixa eu até tirar a minha Rapidash daqui então. Porque agora eu tenho ela brilhosa. Eu peguei o Nidorino. Outro rato. Ai, eu acho esse bicho patético, assim. Parece que ele tem... Eu não vou falar o que parece que ele tem na cabeça deles, tá? Gosto, Miuri. Essa live, ela vai estar pornográfica daqui a pouco. Ai, o Squirtle. Eu gosto dele. O Tios gosta também. Vou guardar essas cartas pra ele. É a cabeça dele, não parece? Parece um saco escrotal, né? A cabeça dele. Obrigada, Pastel. Seus quatro meses de sub-serão muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Boa noite. Rio, Uechat, Lindon, Menorque 3. Não parece, sim. O Electabuzz é baseado num One. Ah, tá. Que se fantasia de tigre. Ah, então tá aí o porquê, né? Bora. Aí, Zipi. Tá. Uma energia. Eu completei. Eu completei. Eu completei. Eu completei. Eu completei. Eu completei, porra. Eu completei. Eu tenho os três agora. Gente, que casa perfeita. Ai, meu Deus. Agora eu tenho os três. Ele ainda viu brilhoso. Gente. Ai, que lindo. Faltava ele pra eu pegar os três. Muito bonita essa arte. O fogo ficou lindíssimo. Nossa, lindo. Não sei o que é isso. Muito feliz de você lançar uma entrevista com a Nelly no Twitter. Você é referência demais pra mim. É nóis. Eu amei essa entrevista. Ficou muito divertido. Eu achei muito legal. Ah, eu acho esse pássaro feio. Esse pássaro, ele é horroroso. Ele parece um mosquito da dengue. Ele não parece um mosquito da dengue. Ele parece muito um mosquito da dengue. Ih, não é aqui, não. Tadinho. Gente, ele parece um mosquito da dengue. Ai, ele é feio. Gente, cuidado. Quem tem epilepsia, cuidado com esse aqui agora, entendeu? Gente, olha essa carta. O Minecraft. Gente, essa carta. Esse Pokémon. Quem teve a ideia de fazer isso aqui? Ai, que carta lindinha. Olha que fofo. Adoro. Ai, meu Deus. Essa câmera, eu amo ela. Fofo. Banido em 100 países. Ah, e aquele gorila feio. Macaco. É, eu não sei o que que ele é. Ele é brilhoso também, mas eu não vou guardar essa carta. Eu não gosto dele. Faixa da rigidez. Fofo. Ah, eu acho essa evolução legal. Mas eu prefiro ele. Do que ele aqui. Eu acho ele imponente e foda. Eu acho ele legal, mas eu prefiro antes. Eu prefiro antes. É High Horn o nome, né? O anterior? É, High Horn. Eu prefiro a evolução anterior. Ele parece uma bola de cimento com uma telha de barro. E você gosta dele? Que específico, Andy. Ah, e ele é fofo. Eu acho esse Pokémon muito bonitinho. Ele tem a sobrancelha do Pudim, só que junta, né? O Pudim tem essa sobrancelha só que separada. Ele é muito bonitinho. Ele é muito fofo, Enum. Ah, e esse Pokémon aqui... Sei lá. Eu não sei o que... O que sentir... Sobre ele. Sei lá. Obrigada, Henrique, pelos oito meses desse ano. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu não sei o que eu sinto sobre ele. Ah, é o... O Pika. O Pika apareceu por aqui. Ah, e você veio ver também? Eu abri no cartinha? Eu amo o Shellder. Ah, eu não sei o que sentir sobre aquele Pokémon. Ah, eu vou dar essa carta pra Nerissa. Vou dar essa carta pra Nerissa. Quando eu vou ver ela, eu não sei. Eu vou dar essa carta pra ela. Ela ama o Odd. O Pokémon preferido dela é o Odd. Eu vou dar essa carta pra ela. E eu encontrei o Couto duas vezes. Eu não levei a raposa feia pra ele. É, e a Flum, eu tenho que dar. A Blum. Flum não, a Blum. Glum, Blum. Sei lá o nome dela. Vou dar também. Tenho que dar essa carta pra ela. Ah, Fê Maria. Que saco. Sai do meu jogo, desgraça. Ai, eu achei ele lindo. Olha que lindo. Ai, gente, esse golfinho. Foca. Leão Marinho. Sei lá. Lindo. Olha que carta linda. Ai, que lindo. Ai, esse Pokémon... Tu tá peidando, é? Que cheiro ruim. Gente, eu acho que essa aqui é a melhor carta que eu tenho. Se você falar que essa aqui não é a melhor carta que eu tenho, você é louco. Essa é a carta mais legal. Olha essa arte. Mocei. Falar em Cactace ou Mulher, vocês estão vendo a treta que tá da Juliette no Twitter? Não, eu acho que esse daqui é o Pokémon mais patético que existe. Isso aqui é o Pokémon mais ridículo que existe. Com todo respeito aos Pokémons, claro. Ela tirou a música do Spotify, eu não vi. E ela nem tem culpa. Então, mas eu vi uma thread mostrando todos os plágios que ela já fez. E, gente, não era uma thread pequena e as coisas, elas eram idênticas. E aí, Leão, velho? Como você tá? Tô bem, e você? Juro. A thread que tinha lá... Ai, eu amo o Miau! O Miau! Ai, o Miau, eu tô muito feliz! Muito obrigada, Leão, pelos três EGS Sub. Seria muito tempo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Tudo bem. Premizada é S2. Ai, gente, olha que carta linda! Nossa, que vontade de amoldurar essa carta, cara. Cara, que carta linda! Que carta perfeita! Não, a capa da Pabllo. E a música que tem, a capa da música... Ai, meu Deus. Como é o nome da menina do... Do tamborrozinho, do BBB? Que ela acha que é a Manu Gavassi? Puta que pariu. Eu falei Manu Gavassi, era o nome dela, né? Era o nome dela. Ela acha que é a Dua Lipa. Ela, no caso, ela é a Manu Gavassi. Ela não é a Dua Lipa. Mano, se você for ver a thread... Mulher, a capa da Manu Gavassi com a da Juliette é tipo assim... É surreal. É pior do que a da Pabllo. Pra vocês terem ideia... Tipo assim, quando você vai fazer uma imagem, por exemplo... Vocês tão vendo que até os rosas que eu uso, eles não são muito quentes. Eles são mais puxados pro claro, não. Pro frio. Eu uso muita cor fria também. Então, tipo assim, eu não uso tipo um vermelho. Eu uso um rosa mais puxado pro roxo. E tipo assim... Isso tem muito a ver com o colorismo e tals. Com coisa de iluminação e tals. E o negócio da Manu Gavassi... O ambiente é laranja, meio alaranjado. O da Juliette também. Elas estão praticamente numa pose muito parecida. O foco da câmera também é quase igual. Gente, a fonte! Muito obrigada, Mística, pelos quatro meses de subs. Seria muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. Tipo assim... A fonte que ela usa tem literalmente a mesma cor. E é a mesma fonte do que tá escrito. Por exemplo, tá escrito aqui do lado. Amar. Aí na da Juliette tá escrito amar. E na da menina tá o nome do álbum. Tá a mesma fonte, o mesmo filtro, a mesma cor da letra. Tudo. É tudo igual. A da Pabllo... A da Pabllo eu achei mais escarada a cópia. Não, a da Pabllo eu também achei. Porque eu não me espantei porque eu já tinha visto. O da Manu Gavassi eu não tinha visto. Eu acho que foi isso que me espantou mais. Porque a da Pabllo, se eu não me engano, acho que a fonte não é a mesma. Ou é, não sei. Mas a da Manu Gavassi, gente... É igual. É bem feio, mano. É bem feio. Eu não acompanho essa... Eu acompanho os stories da Juliette. Porque eu gosto bastante dos stories dela. Tipo, de ver a vida dela. Eu não acompanho as músicas dela. Mas assim... Nossa, gente. Aí, ó... Peguei o Tentacruel Brilhoso. Eu não gosto desse Pokémon, não. Eu acho ele estranho. Eu acho ele, tipo... Gente, como assim? Eu peguei uma carta que representa o carisma do Giovanni? Não é o Giovanni. É o carisma dele? Eu gosto, tipo, fogo. Não entendi. Não entendi, não. Ah, e a evolução lá do linguarudinho é legal até, ó. Eu não lembrava que era essa aqui, não. Ó, não lembrava que era esse. Ah, ele é até legalzinho. Meu Deus, ele é um clitóris. Não sei se eu acho ele mais legal. Agora que você anotou, foi. Ai, mudando de assunto. Olha que fofa. Ai, ela é fofa. Eu não gosto das evoluções dela. Eu acho que se ela evoluísse pra algo fofo, é legal. Ela é fofa. Fazer a evolução dela é esquisito. Ela parece, sei lá, um menininho fofinho, pequenininho. Ai, do nada, vira um homem maromba. Não é? Não é ela que evolui pro homem maromba? Ou não? É, não é? Ai, eu acho... Ah, cruzes. Aquele homem maromba não dá, gente. Ele é muito feio. Obrigada, Denk, pelos 10 meses. Esse será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Aquele homem maromba é muito feio. Não. Ai, a Pony tá perfeita. Maravilhosa, incrível. Perfeita. Eu amo ela. Eu não lembro da outra evolução dela, não. Só lembro do homem maromba. Ai, esse Pokémon aquele é péssimo. Péssimo. Mas essa arte ficou linda. Coitada do Metapod. Ai, ele é só um negócio. Ele é feio. Mano, eu tô pegando as cartas ao contrário? Tô, não. Aqui, ó. Energia. Gente, que arte linda! Que arte linda! Olha a chance! Gente, que arte perfeita! Ai, que coisa linda! Ai, meu Deus! Olha ela te dando uma florzinha. Ai, meu Deus! Você quer um trevinho de quatro folhas, hein? Ai, que lindo! Vai tomar no cu. Obrigada, Paola, pelos 10 meses. Esse é o seu subs. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Sim, ela é muito prima do Kirby. Ah, ela é linda. Gostei. Ai, eu achava o Taurus muito legal. Eu gostava bastante dele. Mas eu não gostaria dessa arte, não. Meio realista, né? Me dá medo essa arte dele realista. Parece que ele vai matar. Ai, esse bicho... Mano, esse Pokémon aqui... Não parece que ele tá com aquele óculos do Harry Potter? Só que com lente branca? Eu não consigo olhar pra ele sem achar que ele tava usando óculos. Não... Juro. Eu não consigo olhar pra ele sem achar que ele tá usando óculos, cara. Não consigo. Ah, e o PJ. Legal essa arte aqui. Ela tá prestes a dar o bote. O Pokémon dela é só fãs. Ah, esse aqui é nojento. Eu acho esses bichos insetos nojentos. Não gosto, não. Ai, parece um... Mas ele parece um alienzinho. Ele é literalmente uma traça. Pois é, ele é nojento. E pelo menos com casulos, é inseto no geral, amiga. Energia. Gente! Ai, eu não acredito! Eu peguei o Júteo! Ai... Eu ainda vou fazer todas as revoluções do Eevee, entendeu? Gente, olha que lindo! Ai, eu tô muito feliz! Ai, eu gosto muito do Júteo, cara. Ai, essa arte ficou linda! Que arte linda! Nossa, que foda! Que foda! Puta que pariu! Olha, o Seidra de novo, só que brilhosinho. Ah, esse Pokémon aqui... Não, tem alguém que gosta desse Pokémon aqui? Eu tinha ódio quando esse Pokémon aparecia, quando a Equipe Rocket aparecia, gente. Eu adorava quando a Equipe Rocket aparecia por causa do Meow. Mas esse Pokémon aqui, gente... Não, gente. Não. Não, vocês não gostam. Vocês estão falando isso só pra me contrariar, porque vocês são chatas e do contra. Não, vocês não gostam desse negócio. Ai, meu Deus! Eu não aguento mais isso aqui! Ai, olha ele! Gente, ele tá perguntando... Tu é? O que ele tá fazendo? A mãozinha dele quebrou. O que que tá acontecendo aqui? Eu não entendi, não. Ai, outro Odish. Ai, a Clefairy, brilhosa. Ah, ela é muito um algodão doce. Que foda! Pera, eu já bebo água. Caralho, que arte foda! Olha ele mostrando. Cortei meu cabelo. Gostaram? Olha que arte foda! Caralho, que arte louca! Ah, o Daniel, ele gosta desse Pokémon aqui. Eu acho ele meio patético também. Todo mundo é fã desse Pokémon aqui, né? Eu sou do contra, eu não sou todo mundo, não. Eu não gosto muito dele, não. Ah, esse daqui, eu acho a arte dele fofa aqui, né? Sei lá. Ah, eu peguei um fóssil. E um rato. Não quer fogar. Ah, e o Kobone brilhoso, que a gente já pegou. Ah, e o Kobone brilhoso, que a gente já pegou. Eu acho a Niddle Queen legal, mas... Não sei. Não sei. É, parece que ela tá usando sutiã, sei lá. Ah, e essa arte ficou legal. Ó, que arte legal. Ó, que arte foda. Caraca, que arte legal. Não, esse aqui... Pelo amor de Deus, eu odiava ficar pescando no jogo por causa dele. Juro. Eu odiava ficar pescando por causa dele. Ah, e olha o High Horn. Ah, eu acho ele muito legal. E olha que arte foda. Essa arte em vermelho deu muito contraste, né? Com a cor dele. Que foda essa arte. Muito foda. Ah, é a pré-evolução do mosquito da Deng. Aqui eu acho ele até bonitinho. Replay. Tá, bora. Ah, eu peguei um Nidorino brilhoso. Mesma carta que a gente pegou antes. Ele é brilhoso? Acho que não. O convite da Erika. Alguém quer aceitar o convite dela, gente? Ah, eu achei a Erika fofa. Gostei da roupa dela. Mas eu recuso. Ai, meu Deus. Só vem rato agora, gente. Ai, eu não quero mais... Ai, olha a pré-evolução lá do menininho. Ai, ele é fofo, ó. Ele é fofo. Ai, eu achei ele esquisito. Mas essa carta dele ficou legal. Ai, que carta linda. Sério. Olha que carta linda. Olha como ela é linda. Quando ela é muito Kirby, né? Ela é muito fofa. Ai, que bonitinha. Vai tomar no cu. É, dá vontade de amassar ela, né? Ai, ela é fofa. Eu gosto dela. Eu queria que ela me batesse. Fala, mulher. Ó, a energia brilhosa. Olha que linda. Dá pra ver melhor aqui. Ó, que bonito. Ai, que bonito. Muito bonito. Caralho, que foda. Olha que foda. Ó. Caralho. Que doideira. Ó, muito bonito. Caralho, que bonito. Olha a evolução lá da menina lá que... Era brilhosinha a carta também. Mano, eu ganhei uma ciclovia. Eu peguei uma ciclovia, cara. Vai tomar no cu, velho. Que pô é essa? Peguei a merda da ciclovia. O tentacol. Ah, o tentacu. Fala, Zai. Que bonitinho. Caralho, que arte foda. Mas é aquele periquito de duas cabeças. Ó, que arte foda. Caralho, que arte foda. Tem umas artes muito foda nesse pacote aqui, viu? O Duolingo. Não é energia, de novo. Ah, e a carta é legal, mas esse Pokémon é uma bomba, né? Esse Pokémon é horroroso. Mas a carta é legal, pelo menos. Ó. Nossa, essa carta aqui era uma merda. Não, ele é horroroso, mas a carta é legal. Ah, e veio o Meow brilhoso. Pelo menos isso. Deixa eu tirar o Meow desligado aqui das minhas cartas. Botar o Meow assim. Ele é uma tartaruga? Anidorina. De novo. Gente, alguém gosta desse Pokémon aqui também? Do cara de pedra? Alguém gosta desse Pokémon aqui? Não, se vocês falarem que alguém gosta desse Pokémon aqui em específico, não vale a evolução. Ah, e vocês vão estar mentindo. Principalmente que a maioria de vocês são gays. Vocês vão estar mentindo. Ah, e um grulente. Não. Aquela planta, tudo bem. Eu ainda posso só dizer que eu acredite. Mas esse daqui, não. O Brock gosta? Ah, mas aí, graças a Deus, ele não tá na minha live. Ou sei lá, né? Vai que ele é uma pessoa legal. Ai, a mariposa veio brilhosa. Eu acho ele fofo? Não, amiga. Você não acha ele fofo. Você tá mentindo. Oxe, veio outra. Um atrás da outra. Eu não quero, não. Ai, alguém quer a ajuda da Daisy? Ela tá aqui pra ajudar vocês. Eu não sou gay? Tudo bem, amiga. Oxe. A piroca. A piroca de novo. Ai, mano. Ai, que fofinho. Olha que bonitinho. Ele dormindo na sombra da pedra. Vou tentar com o brilhoso. Live do Olimpíada só tem piroca? É, então. Cu, piroca. O clitóris. Oi, Vitor. O Lapras. Perfeito. O Onyx de novo. Não, eu tenho que separar pra fazer sorteio. Mas ainda não tive tempo de fazer. Ai, olha que bonitinho. Ele dormindo. Ai, que vontade de apertar a barriguinha dele, cara. Meu Deus, cara. Que vontade de apertar a barriguinha dele, mano. Ai, eu acho esse daqui fofo. Ele tem mó cara de ser inocente, né? Não, eu não troco carta com ninguém. Eu quero... Depois fazer uns pacotinhos pra sortear pros subs. Quando eu tiver tempo, eu faço. Esses meus últimos tempos, tá tudo uma loucura. Ah, as cartas não vão sair daí nenhuma hora eu faço. Ai, essa arte ficou legal. Mas eu acho esse Pokémon também bem tanto faz. Mas essa arte ficou linda. Olha que arte bonita. Muito legal essa arte. Hipócrita, mas todas as focas de Fontaine. Ah, mas aí, né? Não sei nunca. Ó, energia. Tá, essa aqui... Não, a carta tá legal. Mas... Sei lá, esse bicho parece um bicho do desenho do Rick and Morty. Não parece? Parecia muito um personagem do Rick and Morty. Obrigada, Liz. Liz, hello host. Serão todos muito bem-vindos. Eu sou a Yuga, esse tremeiro de variedade. Você tá me abrindo pra cartinha Pokémon. Ainda tem esses boosters tudo aqui, ó. Serão bem-vindos. Vocês esperam deixar o follow-up toda bastante. Espero que vocês gostem da estreia, né? Obrigada, Liz. Mas ele parece um boneco do Rick and Morty. Ele é um vilão de filmes de terror. Ele é. Eu não... Não, eu vou guardar essa carta porque ela é brilhosa. Ai, cadê o Batman? Ele vai gostar dessa daqui. Isso aqui não é um Pokémon, né? Isso aqui é um humano. Que fingiram que é um Pokémon. Que é um cara. É um lutador de boxe comum. Um maluco aí que luta boxe. É o primeiro homem de saia. Nossa, olha que carta psicodélica. Gente, que merda é essa? A Nerissa gosta desse aqui também, né? Mano, olha a cara dele. Tá tipo, o quê? Não, sabe o que ele parece? Ele parece aquele rato que fala... Nossa! Né? Ele não parece aquela cara do rato que fala... Nossa! É igualzinho, né? Parece que ele falou isso. Parece que ele tá falando... Nossa! Ó, outra energia brilhosa. Ai, eu amei essas energias brilhosas. Eu achei fofíssima. Gente, eu peguei outro Milchul brilhoso. Milchul é ótimo. O Milchul brilhoso. Meu Deus, eu peguei outro Milchul brilhoso. Nossa, essa carta do Milchul é absurda, cara. O Milchul. Essa carta é absurda. Essa carta é foda. Essa carta é muito foda. Tá, aí a gente pode pegar aqui os momentos. Cadê? Com licença. Ih, cadê ele? Não tá aqui? Ai, não. Eu guardei, né? Tem o antes e o depois aqui, ó. Tem o... Pera aí. Tem o antes... E aí vem o depois. Ó. Tem o antes e o depois. O feio e o mais feio ainda, né? Ó, outra Rappi Dash. Que a gente já pegou mais cedo. A Clefairy. E o Bulbasaur, que nós pegamos mais cedo também. Passamos da metade, hein? Vamos lá. Energia. Gente, olha o Dito brilhoso. Olha o Dito ali, ó. Da noizinho, ó. 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 Ai, essa carta do Dito é fofa. O Farfetch'd brilhoso. Ah, menina aqui de novo, ó. Ai, essa carta é linda, né? Ai, que carta linda. Ele parece um anjo, sogra. Isso são pedras ou saco de lixo condito? Sei lá. Ai, que linda. Gente, que arte linda. Gente, como é que pode um peixe ser mais bonito que eu? Assim, né? Eu sou humano, né? Olha isso. Gente, que peixe. A Billie Eilish. Ah, não. Eu nunca mais vou ver ela assim. Gente, ela parece muito a Billie Eilish. Gente, ela parece muito a Billie Eilish, cara. Que ódio. Ai, o menino aqui. Essa carta foi legal. Gente, parece muito a Billie Eilish mesmo. Ai, que ódio. Nossa, ela é igualzinha a Billie Eilish. Ai, mano. Tá, um Weezing. Ele é tão triste, né? Esse Pokémon. Tadinho, né? Nossa, já veio 39 dessa aqui também, né? Quando não é, essa é o macaquinho. Nossa, meu Deus do céu. Mas que podridão. Tá só ladeira abaixo. O que é isso? As cartas roxas? Ai, veio dois repetidos, ó. O tentacu e o ratatá. A cara de que nojo, mas é claro. Será que só é tão bonito que parece a Billie Eilish? Ah, mas eu falei que ela era bonita antes de me tocar, que era a Billie Eilish mesmo. Mas ela é lindíssima. Ó, outra... Olha, outra energia brilhosa. Aqui dá pra ver melhor, né? Ai, essas energias brilhosas, elas são perfeitas. Um Brayon apareça? Imagina. Ai, veio o Nido King brilhoso. Eu não gosto dele, não. Olha, essa carta ficou legal. Não, não vi a música do Nuno ainda. Tenho que ver. Ó, o... O Farfetch. Brilhoso também. Ai, meu Deus! Ela é perfeita! Gente, essa gata, caralho! Gente, essa gata é lindíssima. Olha como ela é linda. Ai, eu sempre achei ela, assim, divíssima. Ela é muito linda, né? Ai, ela é muito linda. A Yumi tá diferente. Ih, respeita a minha gata aqui, querida. O pássaro com duas cabeças. E a barriguinha de novo. Ai, meu Deus, que vontade de mexer na barriguinha dele. Bora lá. O... O menino com o óculos do Harry Potter brilhoso. É muito óculos do Harry Potter. Ai, o Slowbro, eu acho ele fofo também. Não é a carinha dele de feliz? Com alguém mordendo o cu dele? Ele parece estar bem feliz com alguém mordendo o cu dele, né? Esses Pokémon psíquicos, eu acho eles legais, mas eu acho eles estranhos. Vocês também não são assim? Eu nunca entendi porque ele tem uma colher na mão dele. Puxa o chupacu. Ai, outro Eevee. Outro Eevee. Ai, mano, o Eevee é muito parecido com o Pudim. Ai, essas cartas deles aqui são muito legais. Ó, que foda. Ai, Lions, seja bem-vindo à live. Nossa, a carta mais cara? Porra, eu não lembro. Mas deve ter um aí que é R$100, R$125, só. E a Vulpix de novo? Perfeita, maravilhosa. É o Raikwaza? Talvez. Talvez. Outro menino de novo. A transferência do Bill. Alguém quer um Pix? O Bill tá fazendo. Alguém quer um Pix? O Bill faz, fala com ele. Não, esse Pokémon aqui, ele é horroroso. Gente, se alguém do chat falar que gosta dele, você vai estar mentindo. Esse Pokémon aqui, ele é feio. Ele é horroroso. Gente, que Pokémon feio. Gente, ele é feio. Ele é muito feio. Ele é muito feio. Ele é da hora, ele não é. Ele tem o seu valor? Não tem. Ó, o Paras. Tu já viu o Mega dele, mas eu tô falando dele. Eu não tô falando do Mega dele. O Ghastly de novo, naquela carta psicodélica. Ai, o Nidoran. Não tô defendendo, não. O Mega é tão feio quanto ele. Ah, tá. Não, ele é horroroso. Ele é feio. Meu Deus, o Weezing de novo. Tá faltando vir uma carta, sabe, estrondosa hoje, né? O Taurus de novo. O Menino lá. Tá faltando vir uma carta estrondosa hoje. Apesar de que eu já peguei uma evolução do Yves, então eu já tô feliz. Aí vem o Lugia. Ah, eu já tenho a carta do Lugia. Esse VSO também. Ah, eu preciso sair daqui. Ufa. Você acha que aquela almofadinha no teclado faz diferença? Faz. Eu uso bastante, ó. Meu Deus, já tem um milhão de pacotinhos aqui. Eu não sei achar. Muito obrigada, Ravegando, pelos oito meses. Você sabe, será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Olha, veio a Bidrill. A Bidrill... Eu acho ela legalzinha. Tipo assim, eu acho ela legal. Ela não me impressiona, mas ela é legal. Entendeu? Ela é legal. Eu acho ela legal. Ai, veio um Charmander e brilhosinho. Olha a carinha dele, que fofo. Fofo. O que você tem a dizer sobre a evolução do Psyduck? Eu prefiro ele antes. Eu acho que tira a inocência dele, não sei. Eu prefiro ele antes. Não parece o mesmo... Sei lá, eu sei que talvez não seria essa intenção, né? Mas não parece ser o mesmo Pokémon. Olha a Goldin de novo. Ai, gente, ela é muito linda. Eu amo essa peixa. E o Zubat. Tá, faltam os últimos aqui, hein? Eu acho que eles erraram tudo neles. Ele é Gold só quando evolui e fica azul. E o Psy, ele não é psíquico. O Carter Peer, brilhosinho. Essa arte é fofa. Olha, ele segura na plantinha com as mãozinhas dele. Olha a mãozinha dele. Ai, meu Deus, que bonitinho. Ai, meu Deus, olha a mãozinha dele. O Golbate de novo, gritando. Ai, eu acho a evolução dele, esse Sandy Slash aqui, sei lá como é o nome dele, muito foda. Eu acho ele legal. Eu acho ele legal. Eu acho ele da hora. Ai, que bonitinho. Olha a cara dele. Ai, que bonitinho. Tem de novo um monte de lixo. E outro Eevee. Eu quero evolução. Me dá a evolução do Eevee. Vamos lá. Energia. Ai, só vem essas cartas brilhosas desses... Esse negócio aqui. Ai, ele... Mais ou menos, né? Não é muito legal, não. A Nidorina. Ai, o Snorlax. Eu amo o Snorlax. Eu amo o Snorlax. É o Moonwalk, do nada. Ah, eu amo o Snorlax. O Snorlax é tudo. Gatepi de novo. E o Magnemite de novo. Eu teria o Snorlax, acho que esse deveria ser meio complicado ter um, né? Acho que você tem que ter muito espaço pra ter um Snorlax. Energia. Bom, hein? Bom, hein? Bom, hein? Bom, 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 hein? Bom, hein? Bom. Gostei? Gostei? Ai, que linda, cara. Ai, o Articono é muito lindo, né? Ai, ele é muito lindo. Eu não sei se eu tinha a brilhante dela, acho que não. Ai, meu Deus. Ele brilha agora, o Tué brilha. Ai, Nívia. Olha um caranguejinho aí, quem que é? Ai, aqui. Nossa, mas esse daqui vem a milhão também, né? O Cubone, olhando pro... Pro osso. Essa pata cozida com limão. A energia brilhosa. Bom, mas ficou muito bonito isso que eles fizeram com as energias brilhosas. Olha. Ficou bem legal. Gente, que carta linda. Mano, que carta linda que eu acabei de pegar. Puta que pariu. Puta que pariu. Gente, que carta linda. Meu Deus do céu. Mano. Meu Deus. Gente, olha que coisa perfeita. Sim, parece que ela tá em Fontaine, né? Ai, gente. Que perfeita. Ai, agora sim. Vi o carta. Gostei. Ó, e veio um maromba brilhoso aqui também. Toca. Veio um maromba. Essa carta é 150 reais? Sério? Essa carta aqui? Essa carta é 150 reais? Não é? Sério? Mano. Achei barato? Nossa, eu não achei não. Ah, essa carta é legal. Do Pijoto. Ó, o Koffing e a Tangela. Tá 80 na Epic? Ah, mas ainda assim. Ainda assim é bastante? Pois é. Ainda assim é bastante. O Carter Pee brilhoso de novo. Você comprou os boosters e ganhou? Comprei. Olha o maromba lá que eu falei. Tá focando atrás. Para! Eu achei ela por 139. Entendi. Não quer focar. Achei ele muito legal. Ai, sei lá. Eu não gosto dele, não. Eu gosto da primeira evoluçãozinha lá. Caralho, que carta louca. Olha que carta louca. Caralho, que porra é essa? Caralho, que carta foda. Tá porra. Tá porra. Cuidado, os olhos. O penúltimo pacotinho. O penúltimo pacotinho. Caralho, uma energia básica. Uma energia básica. Precisa fazer xixi. Ai, a menina de novo, só que agora é brilhosa. Essa cartela é muito bonita, mas eu não gosto desse bicho, não. Não gosto desses bichos venenosos, insetos. Não é muito a minha vibe. Ai, um escortão brilhoso. Olha o War Turtle. Veio logo em seguida. É verdade, esse set não tem nenhum umbrão, nenhum espel, né? Ó, estaria de novo, que a gente pegou no início. Ai, mano, essa carta é muito bonitinha, né, velho? Tá, o último. Energia básica. Ai, que energia bonita. Ó, o brilho roxo. Ai, muito bonita essa daqui. Ai, de novo esse bicho brilhoso. Não aguento mais esse bicho. Hoje tem o Wild Rift. Sempre que você entrar na Steam, você saber o que tem no dia. É só você deixar a exclamação hoje. O Parasect novamente. Ai, a Ciclovia pela 40ª vez. O Ghastly e Nidoran. Bom, as cartas de hoje não foram absurdas, igual as outras, mas foi bom. Eu achei que foi bom. Eu peguei uns legais. Só veio bastante repetido, né, porque eu também comprei muita carta. Deixa eu guardar. Será que dá pra colocar tudo aqui dentro dessas? Dá, rapaz. Pronto. Dá pra fechar, será? Nossa, bem melhor, né? Ó. Fechadinho. Viu que tá tendo Pokémon no McDonald's? Não, não vi. Eu não vou guardar no meu fichário agora, vou organizar depois. Vou organizar agora. Acho que não tem espaço no meu fichário mais. Eu comprei umas folhinhas, aí não chegou ainda. O tanto de pacote, o tanto de pacote. O tanto de pacote. Ah. Ah. Ah.